Olá pessoal, nesse vídeo eu vou te falar como você pode criar um ambiente estimulante para o seu gato, mesmo sendo um apartamento, e quanto menor o espaço, como a gente pode melhorar e deixar mais estimulante ainda para o seu gato não sofrer de tédio, de ócio, de obesidade, todas essas coisas que o gato pode sofrer se ele não tem nada para fazer o dia inteiro, não é mesmo? Eu sou Larissa Rincos e eu ajudo pessoas que amam os gatos a entender a mente deles para fazê-los mais saudáveis e felizes. Então vamos lá, o que é um ambiente estimulante para o gato? Para a gente entender o que é um ambiente estimulante, a gente tem que entrar na mente do gato. Como que a mente do gato funciona? Ele acordaria de manhã e ele é um felino caçador. Então o gato acorda de manhã e ele pensa assim, hum, onde eu vou procurar minha caça? Essa seria uma das atividades bem importantes para o gato, que ele ia fazer todo dia, várias vezes por dia, que ele gosta de fazer, que ele é motivado a fazer pela natureza comportamental felina. Então o lugar onde ele mora, se não tem presas para ele procurar, nunca vai ter, né? Dentro de um apartamento, dentro de uma casa telada, a gente precisa criar estratégias dentro de casa para que ele possa ter esse comportamento. Então vamos lá, o gato acorda e pensa, hum, vou procurar onde é que pode estar minha caça. E isso dá trabalho, ele tem que procurar, daí ele encontra. Quando o gato encontra um bichinho para ele caçar, esse bichinho se mexe. Esse bichinho corre, foge dele, dá trabalho para ele pegar, ele tem que se esforçar. Às vezes ele pega, às vezes ele não pega, ele não acerta de primeira. Nisso ele corre, ele salta, ele sobe nas coisas, ele desce. Gato é muito, muito, muito motivado a ir atrás de coisas que se mexem. Inclusive é por isso que alguns gatos sobem na prateleira e ficam derrubando as coisas, porque ele quer ver alguma coisa se mexer. É por isso que alguns gatos vão lá e mordem o tornozelo da pessoa, porque é a única coisa que se mexe dentro de casa, não é mesmo? Então a gente precisa dar coisa para o gato, que seja de gato adequada, que se mexa e ele goste de ir atrás. Mas senão ele vai atrás do nosso tornozelo e dos nossos bibelôs enfeitando a nossa casa. Então vamos lá, como que a gente faz isso? Enriquecimento alimentar. Então enriquecimento alimentar é a única forma de manter um gato de apartamento estimulado. Enriquecimento alimentar inclui várias coisas. A gente distribuir o alimento no ambiente de forma que o gato tenha que procurar, tem estratégia para a gente fazer isso. A gente colocar o alimento dentro de objetos que se mexem, que a comida pula, que a comida sai, que ele minimamente tem que correr atrás do alimento e que ele tem que usar a mente para se alimentar. A mente do gato é tão complexa quanto a nossa. A mente do gato inclui pensamentos, emoções, raciocínio, inteligência, memória, aprendizado. O gato tem um cérebro igualzinho ao nosso dentro daquela cabecinha maravilhosa dele. Esse cérebro precisa ser usado, senão ele fica estressado. Ócio, tédio, baixo estímulo mental é uma fonte grande de estresse para qualquer bicho que tem cérebro, inclusive para os gatos. Então meus amores, enriquecimento alimentar é básico, é primordial. Não é luxo, não é uma coisa para no que vem eu vou ver como é que faz, o dia que eu tiver dinheiro eu compro aqueles negócios. Dá para fazer caseiro, sem gastar nada, entendeu? O enriquecimento alimentar está muito relacionado à estratégia, como a gente faz, do que ter que gastar fortunas ou ter um trabalhão para fazer. Outra coisa muito importante para estimular o gato dentro do apartamento é o enriquecimento vertical. O que é o enriquecimento vertical? Essas paradas aqui, botar caminhozinho de prateleira, botar cama lá no alto, botar caminhos para o gato ter motivo para querer saltar, para querer subir. O gato é semi-arborícola. Então vamos voltar lá para a mente do gato. Como que a mente do gato funciona? Ele está lá andando no seu ambiente natural, comportamento felino dele. Um dos é arranhar troncos de árvore e subir em árvores. Para que o gato sobe em árvore? Para várias coisas. O gato sobe em árvore para descansar. O gato sobe em árvore para ver o mundo, para observar o ambiente, encontrar lugares que depois ele quer ir. Ele vai para o alto para se limpar, para tomar banho. O gato vai para o alto para fugir de alguma coisa quando ele se sente meio em perigo. Às vezes até o gato pode usar a árvore para comer. Pegar um bichinho lá no chão e correr lá para cima e comer lá em cima, porque lá é mais seguro, mais protegido. Não vem ninguém roubar a comida dele. Então veja que é realmente só quando a gente entende como que a mente do gato funciona, que a gente consegue promover uma vida feliz para ele dentro de casa, não é verdade? Se a gente faz as coisas aleatórias da nossa cabeça, a gente vai humanizar, a gente vai fazer as coisas que a gente acha que é bom do jeito que seria para a gente. Então, meus amores, gato precisa subir nas coisas porque a mente dele naturalmente é motivada a trepar em árvore, a escalar árvore, a arranhar árvore. Então, essas paradas que a gente põe na parede, essas gatificações, não são um playground. Não é uma parede cheia de coisarada que vai ser interessante para o gato. E sim, caminhos que levem ele a lugares interessantes. O que é interessante? Por exemplo, uma cama macia, bem no alto, bem escondidinha, bem escurinha. O que é interessante? Ter um petisco, uma comida lá em cima, uma graminha de gato, raçãozinha, né? Às vezes até um potinho de água. Mas enfim, ter coisas variadas e legais lá em cima para ele ter motivo para subir. Aí, isso é estimulante. E não só para ter letra sempre no mesmo lugar, sem nada lá em cima, que não muda nada. E beleza, às vezes ele sobe lá para eu tomar um banho, para eu descansar, porque não tem mais nada para fazer mesmo dentro de casa. Então, beleza. Então, meus amores, a gente, para estimular o ambiente do gato, além dessas duas coisas que eu já falei, enriquecimento alimentar e enriquecimento vertical, a gente precisa trazer novidades para a vida do gato. Sabe por quê? Que gato ama caixa de papelão? O povo acha que é porque gato ama caixa de papelão. Não! O principal motivo é porque gato gosta de novidade. Mais uma vez, a gente está entendendo a mente dele. Gato gosta de novidade, assim como a gente. Uma vida monótona, sempre igual, deprime. Deixa a gente apático, desmotivado, desinteressado. Ah, Larissa, mas gato não ama rotina. Sim, rotina é uma coisa. Monotonia é outra. Rotina é uma coisa. Ter novidade é outra. Dentro de uma rotina previsível e saudável, a gente inclui novidades na vida do gato. Como, por exemplo, trazer uma caixa de papelão. Como, por exemplo, mudar coisas no alto. Como, por exemplo, ter coisas lá em cima que ele queira encontrar, cheirar, comer, arranhar, morder. Lugares diferentes para deitar, uma almofada diferente, uma redinha diferente. Mudar camas. Isso é estimulante. Fica tudo sempre exatamente igual. Não é estimulante. Então, a mente do gato é, sim, uma mente motivada a gostar de novidade. A natureza do gato é curiosa. Todo bicho que tem cérebro tem que ser minimamente curioso. Senão, ele não sairia fazer as coisas que tem que fazer. Ele tem que ter curiosidade. Deixe-me ver o que tem ali. Deixe-me ver como pode ter lá. E o comportamento exploratório. Então, o gato precisa explorar. E aí, a gente entra numa outra coisa que você pode fazer aí dentro do seu apartamento. E quanto menor o seu apartamento, o mais importante fazer isso, mas eu recomendo para absolutamente todos os gatos de apartamento, é passear fora do apartamento numa peitoral e guia. Isso é a coisa mais estimulante e positiva que pode existir na vida de um gato de apartamento. Se a gente fizer do jeito certo. O único problema de passear com o gato é quando a gente faz errado. E aí, ele se estressa, ele fica com medo, ele se assusta, ele sai correndo. Mas é só se a gente fizer o passeio do jeito errado. E as pessoas estão morrendo de preconceito com o passeio, baseado em passeios que a pessoa está fazendo tudo errado. Quando a gente passeia certinho, o gato sai e ele quer cheirar o chão. Aí, ele quer cheirar o tapete do vizinho. Aí, ele quer cheirar embaixo da porta do vizinho. Daí, ele olha. E aí, ele deita. Aí, ele rola. Aí, ele se esfrega. Isso tudo para o gato é estimulante. É comportamento exploratório. A mente do gato é movida por novidade e comportamento exploratório. Faz parte da mente de qualquer gato gostar de explorar o mundo. E, principalmente, ter contato com coisas naturais. Isso também faz parte da mente do gato. Então, o contato com coisas naturais é importante, tanto para os humanos, para os cães e para os gatos. Tem estudos sobre biofilia, que é a afinidade com coisas vivas, que estudou a importância de termos contato com coisas vivas. O que é coisa viva, gente? Árvore, flor, planta, grama, terra e não concreto, piso, laminado. Se um gato fica exclusivamente morando dentro de um apartamento e não sai nunca e não tem contato com coisas naturais, isso compromete a saúde dele, tanto a saúde física quanto a mental. Porque a mente dele vai sentir falta. Tudo que é comportamento normal, natural de gato, que ele não puder fazer, a mente dele vai sofrer. A mente dele vai sentir falta. Ele vai ficar dentro da cabeça dele. Nossa, não tem uma árvore, não tem uma grama. Nossa, nunca tive contato. Por quê? Porque ele é gato. Quando a gente nasce de uma espécie, a gente tem uma mente pré-programada para ser motivada a gostar das coisas daquela espécie. Assim como nós temos, assim como os cachorros têm, os gatos também têm. Então, é somente suprindo essas necessidades comportamentais naturais que a gente consegue manter a mente do gato saudável. E é quando a mente está saudável que o gato é feliz. E é quando o gato é feliz que ele tem o corpo também saudável, porque as duas coisas estão muito interligadas. Então, a gente precisa, dentro de um apartamento, além de comida e muito amor, oferecer os recursos para o gato fazer todas essas coisas. E criar uma rotina na qual ele possa fazer essas coisas. E garantir que ele não está brigando com os outros gatos e os gatos não impedindo ele de fazer as coisas de gato. Então, vamos lá. Dentro de um apartamento ou de uma casa, eu preciso promover enriquecimento vertical, enriquecimento alimentar. Outra coisa que eu ainda não falei, mas que eu ensino sempre para vocês aqui nesse canal. brincadeira estruturada. Brincadeira estruturada é o jeito de brincar que realmente mimetiza o comportamento de caça, com todas as suas etapas, para que o gato se sinta um gato caçando. Então, isso tem que estar todo dia na rotina. Então, além das coisas que a gente coloca no ambiente, na rotina a gente incluir atividades, que o gato corra, que o gato se mova. E aí entra a brincadeira estruturada e os passeios fora de casa, né? Que ele vá tanto no hall, na escadaria do prédio, quanto ele tenha, com alguma frequência, contato com lugares naturais, agradáveis e tranquilos para gatos. Não lugares que ele tenha medo ou que ele se assuste. E não se engane, tá? Não existe aquela história de meu gato não tem perfil para subir nas coisas, meu gato não tem perfil para passear, meu gato não gosta de brincar. Isso não existe. A mente de qualquer gato quer fazer todos os comportamentos naturais de gato. Ah, Larissa, mas eles não têm personalidade? Sim. O que muda na personalidade é a quantidade daquelas coisas que eles vão querer fazer e a intensidade. Então, por exemplo, um gato muito cheio de energia, ele vai brincar igual um doido, correndo, pulando com muita força. Ele vai ser muito mais ágil, ele vai pular mais... Mas ele vai brincar. Um gato com menor nível de energia vai brincar calmo, devagar, menos tempo. Mas precisa brincar. Então, não é sobre ter perfil para fazer ou não comportamentos naturais. Todos têm perfil para fazer os comportamentos naturais. É sobre alguns têm mais motivação de fazer mais vezes, mais tempo, com mais intensidade, e outros menos. Então, entender a mente do gato inclui entender todos esses comportamentos naturais que eles precisam fazer. E aí, colocar em prática. Não adianta só entender a mente, né? A gente tem que entender a mente e colocar em prática. Quando a gente coloca em prática, em prática, o gato pode ser gato. E aí, o gato é feliz. E vou falar um negócio para vocês. Quanto menor o lugar que a gente mora, mais coisa tem que colocar dentro. Principalmente, enriquecimento vertical. Porque quanto menor a área horizontal, quanto mais enriquecimento vertical eu coloco, mais eu aumento as possibilidades de movimentação. Eu aumento virtualmente o espaço para o gato. Porque ele tem mais lugares para andar e caminhar. Mas cuidado, porque alguns lugares são muito pequenos para sequer ter um gato. E quanto menor o espaço, menos gato dá para ter. Mesmo que a gente encha de recursos. Então, essa história de que gato se vira bem em qualquer cantinho, que ele precisa de um espaço super pequenininho, que dá para ter quantos gatos a gente quiser num apartamento minúsculo, é mentira. Dá até para ter. Mas o gato vai sofrer. E se a gente ama gato e quer fazer o gato feliz e saudável, a gente precisa entender que a mente dele demanda. A mente dele vai estar pensando com vontade de fazer coisas que demandam um certo espaço para ele correr, para ele caminhar, para ele fazer coisas com distância, fazer o xixi e cocô lá longe, brincar lá em outro lugar, não se sentir claustrofóbico, apertado, estressado. E passear e se exercitar. Então, meus amores, é sobre isso o entender a mente e fazer nosso gato saudável e feliz. Espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado com algumas dicas valiosas. Tem, claro, muito mais coisa que a gente pode fazer dentro de casa que seria impossível falar num vídeo só, mas eu quis trazer algumas coisas aqui bem importantes e relevantes da gente colocar todo dia na rotina do nosso gato e no ambiente na nossa casa para ele ser, sim, mais saudável e feliz. E eu espero que vocês tenham entendido de onde vêm essas necessidades dele. Beleza? Beijo grande, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.